Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vim trazer um PC gamer barato pra vocês rodarem o jogo Rocket League, exatamente. Rocket League é um jogão muito top aí, pessoal joga bastante, sempre me pede nos meus vídeos pra fazer um PC barato pra rodar ele. Inclusive aqui ó, tô com esse PC agora fazendo vários testes em vários jogos pra vocês, inclusive por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. E também vou deixar a playlist dos outros jogos que eu tô fazendo. Eu fiz aqui Valorant, fiz Fortnite, fiz CS, fiz Minecraft, tem vários outros jogos que eu fiz testes nesse PC. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição pra vocês conferirem todos esses jogos, porque é um PC muito legal. Ele tá saindo hoje em dia em torno de R$2.500 ali na loja da Shopping Info, que é uma loja parceira do nosso canal. E por conta disso a gente tem um cuponzinho de desconto lá também, que você já consegue pegar um descontão em qualquer PC lá na loja. Ou se não, em alguma compra acima de R$1.000, que é muito massa. Aproveita aí, vou deixar todos os links na descrição pra vocês. Mas falando aqui sobre o PC em si, né, eu vou mostrar a configuração dele, vou mostrar tudo certinho ali. Se vocês quiserem, de repente, pegar o PC desmontado, pegar peça por peça, enfim, vocês que sabem, né. Mas a vantagem de pegar montado aqui, de pegar lá na loja da Shopping Info, é que você já chega aqui o PC, já tem ele montadinho. Você só liga ali na tomada e já sai jogando, né. Inclusive, eu fiz o unboxing desse PC quando chegou pra mim. Eu vou deixar linkado aqui em cima no card pra vocês olharem depois como que foi. Fiz reviewzinho lá também, instalando o PC aqui no meu setup e tudo mais. Mas enfim, vamos falar agora sobre a configuração desse PC. Eu vou pegar aqui o meu celular aqui atrás, que tem aqui o site da Shopping Info, que eu consigo olhar a configuração dele. Sem ter que titubear aqui pra vocês, né, a configuração. Então vamos pegar aqui e vamos dar uma olhadinha, tá. Então, ó, tô aqui na loja da Shopping Info, já aqui no site, ó. E aqui a gente consegue ver todos os itens um por um. Então aqui, ó, começa com o processador, que é o Ryzen 3 4350G. Processador que já vem com a placa de vídeo integrada, aqui ó, a Vega 6, placa de vídeo integrada. Você já vai conseguir rodar jogos sem precisar de uma placa de vídeo dedicada, né. Claro, não se compara a placa de vídeo dedicada de hoje em dia com essa integrada aqui que vem junto com ele. Mas já é uma placa de vídeo que se você não quer investir numa assim logo de cara, você consegue pegar e já sair jogando vários games aí, tá. E os outros componentes que vêm nele, então, 8GB de memória RAM. Pra você inicialmente aí tá legal, depois se você quiser colocar mais 8GB, tem a possibilidade que você tem dois slots de memória RAM. Você consegue colocar ali dois um do lado do outro, dois de 8 pra ficar 16. Aí sim vai ficar com as FPS maiores do que esses aqui que eu vou testar pra vocês depois. Ele vem com um cooler RGB aqui atrás, que eu vou tá mostrando nos takes que eu vou fazer aqui depois. Terminar o vídeo e vou fazer uns takeszinhos ali dele pra mostrar pra vocês, que é muito top, tá. 120 de SSD. Pra você colocar os seus jogos inicialmente ali, o Rocket League, dá pra botar tranquilo e vai sobrar muito. Inclusive eu tenho aqui baixado no meu PC Audacity, OBS, Fortnite, tem aqui Valorant também e ainda tá sobrando em torno de uns 15GB. E nesse SSD também tem o Windows instalado, então vocês podem ver que cabe bastante jogos e bastante coisas. Ainda dá pra você aproveitar, mas depois eu recomendo que você pegue um HDzinho de 1TB pra vocês colocarem todos os seus arquivos e seus jogos lá dentro, tá. E pra finalizar a gente tem um gabinete dele, que é esse gabinete aqui que se chama NL100 da Neologic, tá. Então esse gabinetão aí que vocês estão vendo no take, ele é muito bonito, tem aqui do ladinho o seu acrílico transparente pra vocês verem a interna dele ali, que é bem bonita. Também junto com aquele cooler que vem ali atrás, muito top também, você já consegue ter uma outra visão do PC se não tivesse essa parte de lado aí transparente, né. Em cima também tem uns furinhos pra ajudar na ventilação, a fonte fica localizada na parte de baixo. Tem uma fonte de 500 watts nele, né, então ela fica localizada na parte de baixo. E essa fonte aí é muito top, ela é 80 Plus Bronze, não tem aquela chavezinha pra você ligar 110, 220, ela é bivolt, então vai funcionar em qualquer lugar aí, qualquer região do Brasil. E o que chama mais atenção nesse gabinete realmente é a parte da frente dele que tem uns ledzinho ali, muito bonito mesmo. Esses leds você consegue setar ele com o botãozinho em cima, você consegue colocar várias opções de cor, azul, vermelho, enfim, RGB, passando ali e tudo mais. Você consegue setar em várias opções de cores aí, tá. Sobre a configuração dele aqui no geral, então é isso, né, só lembrando que o PC vem montado, já pronto pra jogar, também vem com o Windows 10 já instalado, então é só você ligar ele e já sair jogando os jogos aí, né, instalar os jogos e já sair jogando. Vem também com garantia e tudo mais, né, que é aqui o Brasil, né, dá essa garantia pro consumidor aí, então isso é muito bom. Se você for comprar lá fora, é algo que tu não tem, né, essa questão de garantia. Se tiver alguma dúvida sobre esse PC, sobre esse vídeo aqui, né, depois se você for ver a gameplay e tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar no Instagram que tá passando aí na tela o linkzinho ou arroba, né, ou se não vocês podem me chamar aqui embaixo nos comentários do vídeo mesmo que eu respondo todo mundo que vier me chamar aí, tá bom? Então fica com a gameplay aí, qualquer coisa, como eu já disse, nos chama que eu respondo vocês. Então bora pra gameplay aí. Bora lá então, pessoal, já estou com o gameplay aqui na tela pra vocês, já tô com o jogo aberto aqui, vou mostrar primeiro a configuração que eu tô usando aqui pra rodar o jogo legal. E também lembrando que eu tô gravando a tela, então pode ser que baixe um pouco a questão dos frames, tá? Mas vamos lá, em configurações, vem aqui em vídeo, ó, e tá rodando em Full HD, tá, resolução máxima aqui, Full HD, tela cheia. Anti-Alizer aqui tá desligado, tem algumas coisas que eu botei em modo desempenho, tá? Vocês podem ver aqui, ó, desempenho, desempenho, e esse aqui eu botei, que a taxa de frames eu botei ilimitada. Vou deixar esse aqui que é o que o meu monitor suporta, tá? Então aqui de resto tá tudo desempenho, esses aqui estão desabilitados, mas também a gente consegue, inclusive eu vou desabilitar esse aqui também, mas depois a gente consegue habilitar pra vocês verem como é que fica a questão dos FPS, tá? Então eu desativei tudo pra gente ver qual que seria a performance máxima dele, né, a performance máxima. Então agora eu vou aqui no modo casual, vou botar o mais clássico aqui, 3x3. O bom da gente ver ali do ladinho, enquanto carrega aqui, é que a gente consegue ver os frames o máximo e também o mínimo. O bom é sempre vocês irem cuidando ali em cima quais que são os FPS, tá? Agora realmente estamos jogando, ó. Por mim aqui em questão de frames tá tranquilo, não tô vendo nada de ruim assim, sabe? Vocês podem ir conferindo ali em cima, ó. O mínimo foi 22, mas eu não percebi que travou nem nada. E aqui é como se vocês estivessem jogando também, tá? Então é um jogo mesmo, né? É um jogo no multiplayer aqui mesmo. Mas de qualquer forma, é um jogo no multiplayer aí, como se você fosse jogar também. E eu tô até curtindo, cara. Pra você for... Se você for ver, é um PC que só tá rodando com o processador, né? Então, de certa forma, ele tá rodando legal. E foi cegou pra eles e já era isso. Só vou jogar aqui e terminar a partida pra depois dar as considerações finais pra vocês. Bom, pessoal, então o jogo acabou aqui. Pra dizer minhas considerações finais aqui do jogo, tá? Ele roda muito bem. Assim, se você quer comprar um PC gamer que seja em conta, pra depois ir fazendo futuros upgrades. Eu acho que é um PC muito legal, assim, pra você inicialmente pegar ele. Depois você pode colocar qualquer coisa aí. Pode colocar memória RAM, pode colocar SSD, pode colocar mais HD. Enfim, vocês podem colocar o que quiserem. É PC você tem essa flexibilidade, que é muito bom em questão disso, tá? Na minha opinião, gostei aqui. Jogou bem legal, rodou bem legal o jogo, né? E não senti que deu travamentos nem nada do tipo. Claro, você vai ter que rodar em resoluções menores. Mas, de qualquer forma, curti bastante, beleza? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no Instagram, que tá passando aí embaixo, aí na tela. Ou, se não, pelos links que tá aí na descrição. Manda um comentário aí no vídeo. Deixa o teu likezão também. Compartilha com alguém que tá procurando esse PC pra jogar o Rocket League. E tamo junto. Valeu. Falou. 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 Falou.